Agora, o Telegram tem nova versão para PC, com o tema mais escuro e opções como exportar conversas. Em quase todo o mundo, o Telegram disputa popularidade com o WhatsApp, sendo mais ou menos utilizado dependendo do país. Agora, a nova versão do app está disponível na loja do Windows. A atualização traz melhorias, como poder exportar as conversas, mas a maior novidade mesmo é o novo tema escuro. O Telegram é conhecido também por ser rápido, sincronizado, ilimitado, seguro e simples. Eu gostei bastante desse novo tema. E vocês? Então, até o próximo Minuto TVO!